Amigos e amigas de Santa Vitória, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77. Passando aqui para pedir seu voto e seu apoio para vereador Júnior Gordo, 77777. Eu que já tenho uma história de trabalho com vocês, desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura, e como deputado federal no quarto mandato, quero fortalecer ainda mais essa parceria no agronegócio, na saúde, na educação. Para o vereador Júnior Gordo, 77777. Para o prefeito, voto doutor Sérgio, vice Márcio Quirim, voto 77.